Rios 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 Rio que mora no mar Sorria pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas Em jardins de sol Rio cegas de penudo Sorria pro meu rio que sorri de duro Que é dourado quase todo dia E alegre como a luz E rio é no ar Eterno sem fazer amar O meu rio é no ar Amiga branca e nua É sol, sal, azul São luz descobrindo tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher Acaba no instante Com qualquer tristeza Pelo rio que não morre Pelo rio que balança Sorria, 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 sorria Sorria, sorria É o meu rio Meu rio É o 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 meu rio